Caríssimo Don Alberto, deixa-me dizer uma pequena coisa, compartilhar com vocês uma sensação que eu tive ontem à noite. Foi difícil dormir. De um lado, porque depois do que eu vi ontem, depois do que vivi ontem, e na espera de viver hoje de manhã esta nova experiência, bom, dormi, mas não muito, né? No sentido que foi verdadeiramente algo que ficou impressionado na minha mente toda a noite. E na frente de tanta expressão de fé, sincera, não somente assim para, digamos, para uma recorrência, mas sincera, verdadeira, eu tomei a solução, a ideia que vou propor ao senhor, se o senhor aceitar, que isto não vai ser a primeira e a última vez do meu sírio. Eu vou também, se você permitir, estar aqui todo o tempo que o senhor me permitir de ficar no Brasil como anúncio. acho que a gente tem que aproveitar destes momentos tão lindos, né? Porque é algo de extraordinário, algo, como eu disse antes, ontem, mas não se pode racontar, não se pode dizer, tem que se viver. Eu estou vivendo uma experiência única em minha vida. já fiz uma vez o sírio no meio da corda, mas este ano é particular, este ano é especial, talvez porque venho aqui como anúncio apostólico, não sei porque sou mais velho que 15 anos atrás, não sei. é certo que esta experiência para mim é arrequente demais. Eu agradeço a Deus e agradeço a Nossa Senhora do Sírio para ter me dado esta grande possibilidade e agradeço a vocês por ter me dado esta manifestação tão grande de fé. quando o Santo Padre, aprendendo o ano da fé, nos convidou a dar signau, testimonianza, testemunha da nossa fé, de não ter medo. Eu acho que esta é a resposta. Eu vou dizer ao Papa, Santo Padre, em Belém, tem uma comunidade que não tem medo de manifestar sua fé, tem uma comunidade que vive sua fé profunda, sincera, viva... Esta comunidade quer continuar a viverla no dia a dia, não soltanto no dia do Sírio, mas em todos os dias de sua própria vida para dar sempre esta linda imagem de uma igreja que é alegria, de uma igreja que é amor, de uma igreja que é fraternidade, de uma igreja que sabe que todos são irmãos e irmãs porque todos pertencemos ao mesmo Pai e temos a mesma mãe, Nossa Senhora. Excelentíssimo Don Alberto, eminentíssimo Don Claudio, excelentíssimos Don Alexio, Don Luís, Don Xavier e Don Tomé, queridos irmãos do sacerdócio, queridas irmãs religiosas, queridos povos de Belém, Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Lemos no Evangelho de Luca, capítulo 10. Neste domingo, em que estamos vivendo aqui em Belém, as festividades do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará, a liturgia da igreja nos convida a reviver uma das maiores tradições católicas do país, a fim de confirmar nossa fé no bom Deus, que, por providencial inspiração do Altíssimo, nos coloca a sua Mãe Santíssima como sua poderosa intercessora no caminho da vida eterna. De manhã cedo, hoje, milhões de fiéis caminham em processão desde a Igreja Matriz de Ananindeu, prosseguindo com a imagem da Virgem Maria para dar início ao sírio de águas. Centenas de devotos acompanham esta Romaria fluvial com embarcações decoradas para a celebração, deixando um marco colorido nas águas do grande rio. Também os motoqueiros têm a sua parte na que chamais de Moto Romaria. Desejo saudar ao povo fiel desta arquidiocese com suas autoridades civis e religiosas para agradecer a oportunidade de acompanhar este grande evento em que o Santo Padre, Papa Bento XVI, abençoa a fé de todos vocês. Como é belo saber que Maria tem tanta devoção neste Estado e como é importante fazê-la de nós um modelo de virtudes destinada a decorar nossa vida cristã. Desde o primeiro momento da vida da Igreja, todos os cristãos que têm procurado o amor de Deus, esse amor que nos revela e se faz carne em Jesus Cristo, encontraram-se com a Virgem Maria e experimentaram de maneiras muito diferentes o seu desvio maternal. Maria Santíssima cooperou com a sua caridade para que nascessem na Igreja os fiéis membros daquela cabeça de que ela efetivamente mais segundo o corpo. Ao iniciar-se hoje a celebração da festa do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, desejo associar-me ao dileto irmão episcopado e arcibispo de Belém e a todos os paranenses elevando um preito de afeto e de súplica a Mãe de Deus como testemunho de fé e de amor pela sua maternal presença junto ao povo de Deus nesta terra do Pará. A Igreja, na sua solicitude de Mãe e Mestra ao exercer a missão recebida do seu divino fundador quer reverenciar e atribuir sempre mais à cheia de graça um papel preeminente na história da salvação do gênero humano. Assim, se lê na Redentores Mater aquela que está presente no mistério de Cristo como Mãe torna-se por vontade do Filho e por obra do Espírito Santo presente no mistério da Igreja. Maria nos leva a Jesus primogênito entre muitos irmãos. Maria Mãe de Jesus a quem ela criou educou e acompanhou durante a sua vida terrena e com quem está agora nos céus ajudar-nos a reconhecer Jesus nosso irmão que passa ao nosso lado. junto a Maria sentimos-nos irmãos irmãos em Jesus Cristo e por isso filhos de Maria. Que esta proximidade com Cristo nos faça compreender que não podemos ter outro sentido para a nossa vida a não ser o de converter em obras os ensinamentos do Evangelho. Quando somos verdadeiramente filhos de Maria teremos os mesmos sentimentos de Jesus Cristo que deu sua vida pela redenção de muitos e sentiremos a urgência de ajudar nossos irmãos em Cristo e de lhes falar de Deus. Maria comentava o bem-aventurado João Paulo II pôs-se de permeio entre o seu filho e os homens na realidade das suas privações das suas indigências dos seus sofrimentos. Pôs-se de permeio isto é faz de mediadora não como uma estranha mas na sua posição de mãe consciente de que como tal pode ou antes tem o direito de fazer presente ao seu filho as necessidades dos homens. E não é tudo. Como mãe deseja também que se manifeste o poder messiânico do filho ou seja o seu poder salvífico que se destina a socorrer as desventuras humanas a libertar o homem do mal que sob diversas formas e diversas proporções faz sentir o peso na sua vida. Temos de alimentar em nós a ânsia apostólica de transmitir aos outros a luz e a alegria da fé e para este ideal devemos educar todo o povo de Deus. Maria tem verdadeiramente uma função de mediação materna entre Cristo e os homens. não é certamente uma função autônoma nem obscurece o fato incontestável de que Jesus é o único mediador propriamente dito entre Deus e os homens mas mesmo assim fica em pé a existência de uma autêntica mediação de Maria subordinada mas estranhadamente unida à mediação de Cristo. A mediação de Maria está nos desenhos de Deus não foi imaginada pela devoção dos cristãos em época mais ou menos tardias ao contrário foi sendo descoberta pela fé cada vez com maior profundidade como um tesouro escondido deste início e que é muito diferente. O sírio de Nazaré é uma destas devoções que ao longo dos séculos vem marcando a pauta desta fé reforçando-a e animando o povo a perseverar o itinerário que nos leva a Deus. Tudo leva a crer que a autêntica devoção a Maria sempre conduz a Cristo e função de amor maternal de Maria gerar constantemente irmãos de seu filho que se disponham a viver até as últimas consequências a verdade e a vida que Jesus lhe oferece. É muito significativo que a igreja tenha iniciado o seu caminho no dia da Pentecoste quando os discípulos e as santas mulheres estavam reunidos em união de orações e de preces com Maria a mãe de Jesus. São Lucas o evangelista que melhor captou o papel de Maria no começo da vida do Redentor na infância e o mesmo que nos atos dos apóstolos sublinha a presença central de Nossa Senhora no começo da vida da igreja mostrando que a igreja recebeu o Espírito Santo a sua alma divina estando aglutinada como uma família envolta de Virgem Santíssima. É assim que Deus nos quer queridos irmãos unidos formando um só coração e uma só alma com Maria a mãe de Deus. Assim experimentaremos sempre aquela segurança absoluta de que falava São Bernardo não te extraviarás se a cegues não desesperarás se a chamas não te perderás se nela pensas se ela segurar as tuas mãos não cairás se te proteger não terás nada a temer não te cansarás se ela for o teu guia chegarás felizmente ao porto se ela te amparar. Queridos amigos queridos irmãos vamos pedir hoje a Virgem Mãe de Deus que atenda as nossas súplicas e faça que seu Filho Jesus nos conceda as graças abundantes de paz e de harmonia em nossos lares na vida cotidiana e nos anime a confiar na sua vontade que nos leva a participar no seu convívio celestial louvado seja sempre nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado obrigado Obrigado.